Tu me amas e eu te adoro, mas é impossível a nossa união Vou cancelar nosso casamento, se não deixar tua profissão Sinto ciúmes e não me controla, quando te vejo na televisão Trocando beijos com outro homem, isso tortura o meu coração Mesmo sabendo que o ator te beija, para cumprir apenas o papel Tenho a impressão de estar vendo ele, roubando-me a lua de neve Dizem que o ciúme é loucura, não me importa o que o povo diz Porque os ciúmes vem do amor, e ninguém pode ser meu juiz Se tu me amas, vai resolver, deixar a tua profissão de atriz Caso o contrário está terminado, adeus querida e sejas feliz Mesmo sabendo que o ator te deixa, para cumprir apenas o papel Tenho a impressão de estar vendo ele, roubando-me a lua de neve Música Música